Olá, o meu nome é Alison Eldridge, eu sou do Centro de Pesquisa da Nestlé, em Lausanne, na Suíça. Muito obrigada aos organizadores por terem me convidado para falar sobre nutrição infantil. Nós vamos abordar esse assunto tentando entender as questões nutricionais que afetam crianças a partir de diferentes perspectivas. A da organização internacional, organizações que fazem um monitoramento do peso e crescimento dos quatro micronutrientes principais. E também fontes de informação qualitativas, como a diversificação da alimentação, a frequência alimentar e um sistema de pontuação. Após, vamos analisar também estudos feitos com indivíduos em vários países diferentes. Vamos começar, então, com o monitoramento de crianças ao redor do mundo. Organizações internacionais, como a Unicef, a OMS e o Banco Mundial, nos fornecem recursos fantásticos que nos ajudam a entender as questões principais afetando crianças nesse quesito. O que podemos entender a partir desses mapas coloridos são porcentagens, Aqui, nesse caso específico, de crianças com menos de cinco anos que sofrem de crescimento retardado por conta de desnutrição, algo que afeta 21,9% de crianças ao redor do mundo. Aqui, vemos que no centro e no leste da África, no sul da Ásia e na Oceania, essas porcentagens são bem elevadas. Também monitoram crianças que estão abaixo do peso, o que afeta 7,3% de crianças no mundo todo. Mais uma vez, no sul da Ásia, vemos a região com maior porcentagem. A porcentagem de crianças com sobrepeso com menos de cinco anos afeta 5,9%, algo que vem aumentando como tendência nos últimos anos. Bom, o objetivo dessas organizações internacionais é estabelecer políticas públicas e também metas globais, que podemos ver nesse slide. Aqui, vemos uma melhoria desde 2012 na porcentagem de crianças com crescimento retardado, sempre com menos de cinco anos, mas ainda estamos bem longe da meta estabelecida para 2025, de 14,6%. Nesse mesmo período, vimos um aumento no sobrepeso, o que é uma tendência que vai continuar aumentando, apesar das metas continuarem diminuindo para 2025 e 2030. As organizações internacionais também focam no que chamamos dos quatro micronutrientes principais, vitamina A, ferro, iodo e zinco. Eles foram selecionados porque insuficiências na ingestão desses micronutrientes podem afetar muito o desenvolvimento cognitivo das crianças, levando até a cegueira. Mais uma vez, temos mapas incríveis que nos ajudam a entender a porcentagem de crianças com menos de cinco anos que sofrem de anemia, de deficiência de vitamina A, aqui no lado esquerdo do gráfico. Quanto mais escura a cor, maior a deficiência, ou mais intensa. E aqui do lado direito, vemos a deficiência de zinco. E podemos ver também a deficiência de iodo para crianças em idade escolar, aqui indicado em roxo, no lado inferior direito do slide. As organizações internacionais também criaram algo que chamamos de índice da fome escondida, entre aspas, que combina vários indicadores, incluindo crescimento retardado, deficiência de ferro e vitamina A. Vemos índices alarmantes aqui, indicados em vermelho escuro, de fome escondida, como chamamos, em vários países da região da África e no sul da Ásia também. Nesse slide, passamos então dessa parte de organização internacional e monitoramento, e vamos olhar então índices qualitativos, alimentação diversificada e frequência alimentar. A diversificação alimentar é usada como um bom indicador, mas temos um sistema de pontos aqui. Então, de oito categorias, se a criança recebe cinco pontos, já consideramos que a alimentação é diversificada o suficiente. As categorias são leite materno, cereais, raízes e tubérculos, legumes e nozes, laticínios, carnes, ovos, vitamina A, encontrada em frutas e vegetais, etc. Aqui estamos falando de crianças entre 6 e 23 meses de idade. Então, também temos uma pontuação de frequência alimentar, que é um outro modo de ver se a dieta está adequada ou não. A frequência mínima varia por idade e se baseia no consumo, seja de leite materno, de fórmula infantil ou outros laticínios. E mais dois sólidos ou semissólidos para 6 a 8 meses de idade, ou três sólidos ou semissólidos, quando falamos de bebês entre 9 e 23 meses de idade. Esses dois quesitos, a alimentação diversificada e a frequência alimentar, como eu mostrei, podem ser usados de forma combinada para calcularmos uma pontuação mínima aceitável para uma dieta adequada. Aqui nesse gráfico, vemos a pontuação mínima em diferentes países no mundo todo. As pontuações são bem baixas no continente africano e apenas metade das crianças com uma pontuação adequada na América Central e do Sul. Vamos ver o que podemos encontrar em estudos feitos com indivíduos de vários países. São estudos conduzidos geralmente por governos ou iniciativa privada, ou às vezes mesmo por universidades. Eu selecionei alguns desses estudos para mostrar algumas diferenças em regiões ao redor do mundo. Vamos analisar o Brasil, China, Indonésia, Filipinas, Estados Unidos, México, Alemanha e Rússia. São dados de publicações científicas disponíveis como fontes. Em termos de macronutrientes, podemos ver algumas diferenças por país. Principalmente aqui nesse grupo, vemos nas Filipinas, 64% das calorias ingeridas por crianças entre 24 e 35 meses vem de carboidratos. Apenas 23,4% vem da ingestão de gordura. Geralmente, a ingestão de gordura para consumir macronutrientes deveria ser de 30%. Então, as Filipinas se destacam nesse grupo de países por uma ingestão baixa. Se olharmos a ingestão de fibras, a ingestão adequada é de 19 gramas por dia. Porém, analisando a ingestão média desses países diferentes, vemos dois países, a China e as Filipinas, com uma ingestão especialmente baixa, bem abaixo do adequado de 19 gramas por dia. Esse slide nos mostra a ingestão de vitaminas em crianças ao redor do mundo de acordo com as necessidades básicas estimadas. Então, o que elas deveriam estar ingerindo e aí abaixo a porcentagem de crianças que se encontram em risco por uma ingestão muito baixa. Eu circulei em vermelho os países, de acordo com cada micronutriente, que tem uma porcentagem muito alta, muitas crianças em risco. Vemos que na Indonésia, nas Filipinas e na Rússia, a vitamina A, existe muita deficiência de vitamina A. No caso da vitamina C, Indonésia e Rússia. E no caso de vitamina D, nem todos os países reportam estudos nesse sentido, mas aqueles que fornecem dados têm uma pontuação muito alta de crianças que estão em risco. E, finalmente, para a vitamina E, vemos que existe um problema nas Filipinas. Se analisarmos a ingestão de minerais, eu também circulei aqui as ingestões baixas em países que têm uma porcentagem alta de crianças em risco. China, Indonésia e Filipinas não consomem muito laticínios, Então, vemos aqui uma deficiência de cálcio, também uma alta porcentagem de risco na Indonésia e Filipinas para o consumo de ferro, porque não ingerem muitas proteínas. E uma ingestão relativamente baixa, ou seja, alto risco de deficiência de zinco nas Filipinas. É importante mencionar que aqui, embora mostre que a Rússia está em risco que diz respeito a cálcio, precisamos saber que a necessidade básica estimada na Rússia é diferente dos outros países. Então, se a gente comparar a ingestão em termos absolutos com outros países, não veríamos um alto risco, como é mostrado aqui. Então, a interpretação dos dados é sempre muito importante ao lermos estudos científicos. No fim das contas, o importante é que as informações que recebemos de órgãos internacionais são sempre específicas ao contexto de cada país. Aqui estamos falando de um grande número de nutrientes, que vai além do que eu representei nessa palestra. Bom, recapitulando. O monitoramento feito por organizações como a OMS, a Unicef e o Banco Mundial são informações que são usadas para estabelecimento de políticas públicas e metas. Muitos países estão fazendo melhorias, porém, condições como o crescimento retardado por falta de nutrição ainda é uma questão muito presente no continente africano e no sul da Ásia. Sabemos também que existe essa tendência de sobrepeso, que é algo que aumenta no mundo todo. Precisamos lutar contra isso. As pesquisas feitas pela Unicef e outros órgãos são também importantíssimas e são usadas para entender as práticas alimentares de crianças. São indicadores qualitativos e simples que nos mostram que 15% de crianças entre 12 e 23 meses em alguns países africanos e menos de 30% de crianças no sul da Ásia atendem a pontuação mínima aceitável para uma dieta balanceada. Se quisermos informações detalhadas, precisamos usar os dados dessas pesquisas que nos mostram quais são os nutrientes que estão em deficiência. Temos também dados sobre fontes de alimentação, de energia, de nutrientes e podemos entender também padrões alimentares. O que vemos nos dados que eu apresentei hoje é que existem muitas diferenças na ingestão de acordo com diferentes países. Mas, de uma maneira geral, existe uma ingestão baixa de fibra e vitamina D, mas existe uma grande variabilidade na ingestão de vitamina A, C, E, cálcio, ferro e zinco. Para concluir, então, diferentes fontes de dados nos informam de maneira diferente sobre questões nutricionais em crianças. Dados globais têm a tendência de serem menos detalhados, enquanto estudos feitos com indivíduos são mais detalhados. Porém, ambos os tipos de estudos são necessários. A ingestão de nutrientes geralmente melhora com uma diversificação alimentar, mas estudos nos ajudam a identificar quais frutas, quais alimentações são relevantes para reduzir problemas nutricionais nesse tipo de população infantil. Obrigada.